Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando e hoje eu vou estar ensinando para vocês como baixar e instalar o MoveMaker. O link para fazer o download vai estar na descrição do vídeo, ok? Aqui pessoal, como vocês podem ver, tem duas opções, que é a de Windows 7, 8 e 10 e aqui a de Windows XP e Windows Vista. Caso o seu Windows seja o 7, 8 ou 10, você clica aqui em Download. Caso o seu seja XP ou Vista, você clica aqui. No meu caso é o Windows 7, então eu vou clicar aqui, tá? Como vocês podem ver, o download inicia automaticamente. Vamos aguardar o download concluir, ok? Download concluído pessoal, você executa como administrador e agora vamos partir para a instalação, ok? Clique em Next, 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 Next e Instal. Instalação concluída, desmarque essa caixinha, clique em Finish. Lembrando pessoal que essa versão do MoveMaker é uma versão trial, então vocês vão precisar estar comprando o serialzinho aí do programa, ok? Então era isso pessoal, que eu queria estar trazendo hoje no nosso tutorial. Espero ter ajudado a cada um de vocês, se você gostou já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau galera!